e fala pessoal desde vindo aqui de volta explorando aqui com mais detalhes o açude horóis eu nunca tinha vindo eu já tinha vindo aqui no açude mas nunca tinha vindo aqui nessa parte pessoal mostra de mais perto e aqui ó e essa estrutura aqui não onde com certeza ia ter comportas né mas e aí será que dá uns 4 metros de altura essas estruturas muito alto aqui né olha aí ó se deus quiser vão ver horóis sangrando se for na vontade de deus se não for fica para outros anos outro ano que vem o outro uma hora ele sangra se deus quiser mostrar aqui para vocês o açude horóis ele que é o segundo maior açude do estado do ceará e antes do caixão ser construído ele era o maior açude né e eu quero ir ali pessoal na tomada d'água mostrar aqui para vocês a estrutura enorme né cheio d'água aqui ó e aí ó e aí e aí e agora vamos ver se acho caminho aqui que depois a gente ir lá sem olhar aqui os pés muita pedra e lá vamos ver se não chega próximo lá se deus se quiser é o canal desde viana explorando os açudes né a gente afirmou banabuiu açude castanhão agora aqui o horóis essas imagens que eu só ia com drone mas nunca fui pessoalmente até esses pontos e hoje eu tô vindo aqui para mostrar para vocês fica aí no vídeo não sabe não pessoal para vocês verem aí o que o vídeo que a gente passa para trazer vídeo para vocês é esse aqui ó o lajeiro de pedra o solzinho hoje tá bom graças a deus que vem muita chuva e eu quero mostrar no celular aqui com drone a gente vai por cima no celular aqui a gente vai ver que vem mais assim vem mais 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 de lado vai dar certo não se aproximando aqui e aí o lajeiro aí ó e chegando aqui na parte de concreto e aí que as bases dos guindastes né com certeza na época da construção e aí o cara olha aí ó e chegamos aqui até a tomada d'água e é um dos pontos mais fundo né do açude geralmente é a tomada d'água linda de verdade não é uma d'água pessoal e valeu a pena vir aqui e ver com nossos olhos o tanto que tá faltando subir né olha aqui ó e aqui pelo celular não dá para ter uma noção assim da distância da água ataque até que esse ponto adotou e aqui ó tem um degrau também é mais baixo ainda então essa imagem aqui é a mais próxima que eu posso levar para vocês e o quanto que falta aí para as águas subir né dois metros e sessenta ela já joga água lá no vertedouro e o castanhão recebe todas as águas ele sangrando tanto do Rio Salgado tanto do Rio Jaguaribe e tem tudo se Deus quiser se Maio foi um mês bastante chovedor para acontecer isso pessoal porque o Arneróis 2 se chover bem lá nas cabeceiras lá pessoal ele sangra aí o Rio Jaguaribe fica com um volume de água muito bom aí vocês podem ter certeza se Deus quiser se for na vontade dele repito né tudo na vontade de Deus e aqui a gente observa tudo detalhes aqui imagem 4k muito bom para ser assistido aí na televisão é isso aí ó imagens sensacionais é o arçu de horóis esse gigante linda aí compartilha taca o dedo aí no like show de bola nunca tinha vindo aqui tão próximo assim pessoal ver a tomada d'água mas é isso aí ó exclusivo o acesso ela ali que é para cá é para corajoso viu o acesso a tomada d'água os cabos de aço as tábuas tudo quebrado está simples só precisando de uma recuperação o gigante açudoróis que as autoridades denox possam restaurar esse açude fazer toda a limpeza você vê aqui pessoal parede de açude não pode aquilo ali ó vegetação em parede de açude não pode isso não precisa ser nem engenheiro de segura de segurança de barragem então olha só aquela aquela vegetação ali pessoal o tronco ali dá quase 50 centímetros ali então assim para segurança de barragem não pode ter essa vegetação claro não tô dizendo que tem risco da barragem embora aí sim o engenheiro que pode dizer a vocês mas mostrando aqui para vocês que essa vegetação não era para tá aí dizer que é para ter uma manutenção realmente para não acontecer esse tipo de uns pés de árvore já grande ó é isso aí a gente traz traz as informações para vocês que as autoridades façam a par delas é deixa celular que mais uma vez pessoal lá que é muito importante para esse vídeo chegar mais pessoas até o próximo vídeo Deus quiser